Bem-vindos ao canal Coisa de Famoso, e o canal Coisa de Famoso te deixa bem informado sobre a vida dos famosos. E hoje temos um pouquinho da quinta-feira do cantor João Gomes e da Ari Marielle com o filhinho Jorge. E hoje foi dia de registrar o Jorge, gente, pois é, o registro do Jorge já está prontinho. E a gente tem um pouquinho do dia desse trio abençoado. Mãe, a vó disse que estava precisando de uma luva. Mãe. Bota aí a luva, vai levar aquele, então. Não é negro. E a mulher gostava. Vai. Que negócio é esse, hein? Mãe, gente, já estou em casa. Vou pegar um alquinho aqui no banheiro, aproveitando. Estou descabelada, né? Aproveitando que o neném dormiu. E também estou dando uma caminhadinha, porque não pode ficar só deitada. Mas está só no passinho, no tartaruga aqui. O Jorge acabou de dormir, eu estou aqui descabelada. Porque eu, de vez em quando, estou cochilando. Estava dormindo aqui. Mãe, eu estava colocando ele para dormir no berço. E eu estava cochilando. Aí eu vou mostrar a vocês algumas coisas da maternidade. Que eu não mostrei. A manta. Tem a manta, a saída. Tem tanta coisa que eu quero mostrar a vocês. Coisa mais linda. A coisa da porta também. De colocar na porta. Eu vou botar aqui na do quarto dele mesmo. Porque não deu tempo de colocar, porque chegou ontem. Enfim, um bocado de coisa. E as lembrancinhas também não mostrei a vocês ainda. Que está aqui organizada. Eu não consegui organizar nada na maternidade. Então, organizei tudo aqui em casa. E vou mostrar cada coisinha a vocês. Mas está tudo lindo, lindo mesmo. Vai para onde? Todo ajeitado? Registrar o meu menino. E hoje o cantor João Gomes voltou a trabalhar. Voltou a fazer shows. Ari Marielle ficou em casa com o filhinho. E claro que ela não ficou sozinha, né? A gente vê aqui também que uma equipe médica veio consultar o Jorge. E também mostrou que o João Gomes está fazendo um curso para aprender a cuidar melhor do filhinho. Primeiro é pegar assim. Depois, recomenda-se que ele fique de lado para acalmar-se. Aí você pega ele bem e coloca ele de lado assim. Assim. Aí, essa poção é boa. Dá para fazer o quê? Tanto amor com esse negócio? Dá para ver o batimento do coração. Quando ele estiver acordando. Aham. Para escutar o barulho. Tem que botar uma mantinha então, né? Cadê a mantinha do negócio? Está por ali, por cima. Tem que botar uma enrolada ali. Aí, dá para escutar o sono. Olha aqui, chique, hein, galera. Oi. Conseguiu colocar a camerazinha para vigiar o sono. Diga assim. Para que vigia? Vem, papai. Vem. Para que vigia se eu estou aqui? Diga. 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 Obrigado.